Ela vem assim do nada, nem fala nada Ela entra em minha casa, mesmo sem ser convidada Ela faz de mim morada e namorada Minha inspiração guiada, psicografada Eu só sei cantar, só sei compor Essa é a missão que Deus me deu O dom de contar as histórias que eu nunca vivi É meu, é meu, é meu, é meu, é meu Eu falo de paz, falo de amor Canto pro cristão e pro ateu E a quem leva o meu som aos lugares que eu nunca fui Valeu Amo esse meu dom de compor Às vezes eu nem sei quem sou E outras vezes eu me encontro Na voz de algum cantor Amo esse meu dom de compor De letra e melodia farta Eu sou apenas o carteiro É Deus quem escreve a carta Amo esse meu dom de compor Às vezes eu nem sei quem sou E outras vezes eu nem sei quem sou E outras vezes eu nem sei quem sou Na voz de algum cantor Amo esse meu dom de compor De letra e melodia farta Eu sou apenas o carteiro É Deus quem escreve a carta Ela vem assim do nada Psicografada E vamos bater palmas